Sim, bota, resta bem, meu padrão Tô ficando com ela Tô rachando a chinela, tô rachando a chinela Castei a sol da bota, sou amigo, estou a chinela Tô dançando com ela, tô dançando com ela Castei a sol da bota, sou amigo, estou a chinela Oi! E antes, balança, balança Ei, xixão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Bota Tobias, tô na chinela Tô dançando com ela Tô dançando com ela Gostei a soma da bota Tobias, tô na chinela Tô dançando com ela Tô ficando com ela Gostei a soma da bota Tobias, tô na chinela Viva nós, velas Tchau, tchau, tchau Oi A polícia Arrasta a merda Tchau, tchau, tchau Alô, calvois Alô, pião Vamos arrastando pra Cláudio